E nesse sábado, que tal fazer o Natal de Famílias Carentes um Natal mais feliz? RIC TV Record convida você para estar com a gente na maior campanha de arrecadação de alimentos de toda a grande região. É mais uma Maratona da Solidariedade, a Maratona de número 18. Nós vamos fazer tudo isso aqui no pátio da RIC TV Record, aqui no estacionamento, aonde você já conhece, nos autos da 7 de setembro, no bairro Presidente Médici, você pode ajudar com qualquer quantidade de alimento não perecível. Então reúna a sua família, os amigos, o pessoal lá do seu time de futebol, o clube de serviço que você trabalha no fim de semana, a associação de voluntários e venha somar junto com a RIC TV Record, para que na próxima semana já possamos rodar por Chapecó fazendo as entregas e também no dia 24 de dezembro, ou melhor, no dia 25, 25 nós vamos colocar aqui de manhã, no dia 25 de manhã, nós vamos fazer a prestação de contas aqui no Jornal do Meio Dia, na programação. Então tem muita coisa boa para você participar junto com a gente, por isso quero chamar a sua atenção. Nós estamos rodando aí para mostrar também quem ajuda a Maratona e quem a Maratona ajuda. Vamos acompanhar. A Maratona da Solidariedade é considerada uma das maiores campanhas de arrecadação de alimentos do sul do Brasil e em todos esses anos já conseguiu distribuir mais de 700 toneladas de doações e conta com muitos parceiros. Por exemplo, a Cruz Vermelha, que neste ano vai ter voluntários tanto para arrecadar quanto para distribuir esses donativos. Uma dessas pessoas que ajudam é o Vanderlei. Já é a terceira Maratona que eu participo. Graças a Deus todos os anos foram boas. E a gente espera que este ano novamente se replique o que aconteceu ano passado com a distribuição das cestas básicas para a comunidade. No ano passado, só aqui na sede da Cruz Vermelha, foram distribuídas 80 cestas básicas. As famílias que estão cadastradas na instituição também são beneficiadas. Aqui na Cruz Vermelha nós fizemos mais de 300 famílias que foram agraciadas com esse evento de 2015 e esperamos que este ano seja maior ainda, porque a sociedade chapecoense tem um diferencial do Estado ou do Brasil, é ajudar as pessoas. Com o carro da Cruz Vermelha carregado com doações dos chapecoenses, os voluntários vão até as comunidades carentes. É mapeado diversos pontos, diversas famílias onde já são cadastradas há muitos anos na Cruz Vermelha e dentro da necessidade a gente procura ajudar. Como infelizmente no decorrer do ano a gente não teve muito esse material para fazer a distribuição, eu acredito que novamente com o apoio da comunidade RIC Record e Cruz Vermelha, a gente vai conseguir levantar um número considerável de cesta básica para estar auxiliando o pessoal no final de ano. Então fica o recado, neste sábado na sede da RIC TV Record, na rua 7 de setembro, no bairro Presidente Médici, todos convidados a ajudar na 18ª edição da Maratona da Solidariedade. Eu peço que as famílias que tenham condições de ajudar, que ajudem, uma boa ajuda no final de ano para poder algumas pessoas passarem o Natal melhor, né? E também as famílias que estão necessitadas já com seus próprios filhos em casa, que precisem dar uma ajuda melhor para eles. Pois é.